E agora à noite, o Supremo Tribunal Federal pediu explicações à Anvisa sobre a suspensão dos testes. Vamos à Brasília com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Oi, Cris. Boa noite a você, ao Celso e a todos que nos acompanham. O ministro Ricardo Lewandowski determinou um prazo de 48 horas para que a Anvisa apresente as informações. Na decisão, Ricardo Lewandowski disse que levou em consideração as notícias da suspensão dos testes no Brasil. Ele quer saber, por exemplo, quais são os critérios usados no estudo e também o atual estágio de aprovação da Coronavac. O ministro é relator de várias ações apresentadas pelos partidos políticos que querem obrigar o governo federal a realizar a aquisição da vacina. Há 20 dias, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou a confirmar a compra da Coronavac, mas foi desautorizado publicamente pelo presidente Bolsonaro. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigada, Fara.